Pô, irmão, é o seguinte Esse aqui é o grande vídeo, irmão Me fingir de cego E pedir pra dar a informação ao meu cachorro Esse aqui é o que faltava É o único que a gente não viu, tá ligado? E aí, esse aqui é pra fechar a live, entendeu? Porque depois disso aqui não tem ponto de ir, tá ligado? Esse aqui é o ápice, pô Ainda hoje A padaria boa viajar é o contrário Pô, eu tô falando sério, cara Eu vou desmaiar Pô, eu tô falando sério, não vou conseguir ver não, cara É a Líria, fala a Líria Não, não tem como Não tem como, não tem como O nome da cachorra é a Líria, cara A Líria Porra, mano Vai me levar pro buraco Pra lá Fala pra ela, não ouvir dela Então fala, galera Tá gravando Pô, mano Porra, porra, o que é isso? Não, vem do binomo não, Itaú Porra Vem do binomo não, Itaú Aquela pegadinha que você pede formação E fica Fica de quatro do nada Olha isso aqui, cara Porra, velho Pô, gente Tenho a condição de vocês me tirarem uma dúvida É, sabe dizer onde é que fica o Dona Lindu? Dona Lindu? Isso Dona Lindu? Isso Dona Lindu É, isso Certo, mas não entendi por que é a posição Oxe, não, é porque É porque eu tenho um negócio do nada eu fico assim, velho É do nada, eu tô às vezes nem me ligo, velho Não, tranquilo É, eu tô muito longe pra chegar no Dona Lindu Como é que ele fica sério, mano? Isso me pega demais, meu Deus, mano Eita, rapaz, que grosseria Não, não tá dizendo Dona Lindu é lá no teu cu É porque ele é policial Ah, toma no teu cu Toma na leitura Relaxa, relaxa aí Porque aí pro Dona Lindu Vai andar um bocadinho ainda Pra lá, né? Esse cara tá muito doido, cara Tranquilo Só aí, o que? Só Quanto tempo andando mais ou menos, tá? Cento, cara Mais de um ano, nunca disse É lá na frente Pô, não é porque falaram que era aqui do lado, velho Já tô um tempão andando Cara, não tem como Aborda um homem na rua e pergunta O senhor também é paciente de doutor Alírio? Quando ele responder que não Você diz que pensou que era Porque pelo andar dele Ele também parecia ter hemorróida Ah, gente, licença Eu tô muito longe pra chegar não Dona Lindu Oi? Dona Lindu, eu tô muito longe Onde que é Dona Lindu, menino? Pô, esse Dona Lindu é... Mota, eu não faço ideia Eu sou de São Paulo Mas uma coisa Mas uma coisa Tu é paciente de doutor Alírio também? Paciente? É, de doutor Alírio Não Oxe, que... Sério? É porque eu sento assim também, sabe? Eu tenho hemorróida Também Achei que tu era... Não? Não Ah, desculpa É porque eu sento assim também, sabe? Eu tenho hemorróida Achei que tu era paciente dele Ah, entendi Não Tá tão close mesmo Ah, tranquilo Obrigado, gente Tchau, tchau Cara, cara Gargalhada, mulher Que vai tomar no cu, cara Que isso Caralho Ele é muito espirocado Mito Faz um desenho todo estranho de um cachorro E pergunta as pessoas Se viu ele perdido Pois você está procurando Diz que ele atende pelo nome de Alírio Pô, gente Licença Desculpa incomodar É porque eu estou procurando o meu cachorrinho Que está perdido Eu sei que tem algum cachorro passando aqui Poxa Faz tempo Que você deu falta dele? Faz Foi hoje de manhã, sabe? Rapaz Na verdade A gente só está aqui Olha isso A mulher na maior boa vontade Vai fazer uma Na hora ainda É Mas ele não Eu estou sem foto dele Porque ele é novo Mas fiz um desenho assim Mais ou menos Meu Deus, cara Caralho, mano Vê se vocês viram Parecida Pô, não tem como Caralho Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Tu viu Não Olha Vê se Quer ver se passa tanto cachorro por aqui, né? Filho da puta Mas cês não Tranquilo, gente Porque eu estou louco atrás, velho Tá bom, gente Obrigado, viu? Faz aquela pegadinha que você pede informação e começa a soltar beijo pra pessoa Boa Pô, não tem como Eu estou muito longe pra chegar na ponta do Pina Oi? Eu estou muito longe pra chegar na ponta do Pina Tá lá, mano Sério? É, pra onde? Pra lá Puxi, meu irmão Pelo sério que era Que era perto, velho Que é isso aí, velho Hã? Que é isso aí Eu não entendi É a nossa vida Hã? Eu estou muito longe pra chegar no segundo jardim Ô, mãe Pega pra chegar no segundo jardim É, é Será que é Que é Que é pra lá É o quê? É pra lá, é? É pra lá, mano Pode ir caminhar no resto Mas Tem que andar muito Ah, no segundo jardim Por aqui Primeira praça, segunda praça Primeira praça, segunda praça Por aqui Ah, é só Que viagem é essa, velho É, estou pegando aqui Porra, desculpa É porque eu Eu tenho esse ticket, velho Mas é péssimo, né? Obrigado aí, velho Ah Vai contigo Valeu Pô, mano Caralho Que isso, cara Ele é sem escrúpulo, cara Que é isso? Não dá Não dá Pega um labrador e finge que é cego Pô, Afonso Dourado Esse cara aqui é um absurdo Parabéns, Afonso Pega e pede informação de um endereço na rua Quando a pessoa lhe informar Pede pra pessoa informar pro cachorro Pois você é cego E vamos ver no que vai dar E pra fazer essa pegadinha hoje Eu vou contar com a participação mais que especial dela Mel Olha, Mel, a câmera Mel A câmera é tua chance de ficar famosa, Mel É, olha pra cá Olha aí, Mel O Instagram de Mel vai estar aparecendo aqui na descrição Pois ela, tem Instagram Vai estar aqui na descrição Agora vamos embora pro vídeo Foi Licença, tem alguém aqui? Oi Licença Oi Ah, tem É, eu tô muito longe pra daria boa viagem Dona Lindu Dona Lindu Tá um contato Tive que Voltando Eita, como é que eu faço pra chegar lá? Vai andando, voltando Eita, peraí É porque É porque eu sou cego no rumo Ah, não Não, você quer ir Não, fala Não É, só fala o seguinte É porque ela é meu conguinha, entendeu? Fala pra ela Não, você tá indo pro contrário A padaria é pra lá Eita É porque eu sou cego Não adianta Tem que não tu falar pra ela que ela é minha conguinha? É, eu digo o que é ela Fala Me explica pra ela onde é Que ela vai A padaria boa viagem é o contrário Você tem que voltar É a Líria Fala Líria Líria A Líria A Líria Pra lá Você Fala pra ela Fala pra ela no ouvido dela A padaria boa viagem é o contrário É Líria, né? É Aí você volta ao contrário Ah, fala o palco Só fala e explicar pra ela Só fala e explicar pra ela Vai em frente Pô, mano, que isso, caralho, cara Fala pra ela Tá, 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 tá Tá lá Tá lá Qual é que ela é minha conguinha É aqui, ó É aqui, ó A fé é meia hora Meu Jesus Cristo, cara Que isso Olha, olha É a Líria Líria Que isso, cara Agora eu tô sentindo Um pouco de pena Das pessoas, irmão Pô, tipo assim Esse cara aqui Tá achando que esse cara É maluco, pô Vamos pra cá Vamos pra lá Pra lá Líria, né? É Vamos, Líria Pra lá Explorando Uau Uau Tenta falar em português Se eu falar na língua Dos dólares, ela entende? Não, ela é treinada Pra me guiar em português, entendeu? Vem Acho que ela tá entendendo Tá explicando o negócio feio Da porra, velho Eu posso falar como? Diga pra mim É que você tá falando O negócio feio Do caralho Só não tá Líria Dois metros Ó Não vai não A informação feia da porra, velho Que informação feia da porra O ouvido dela? Dez minutos Aí já é demais Uau, você pode ajudar Um deficiente, bicho Ah, tá bom Ah, guarda o processo, então É, é, inteligente que só Ela é fêmea É, fêmea Ah, faltou mais uma coisa Além de ser inteligente Eu enxergo É uma pegadinha Pois a senhora Tá gravando aqui Ah, tá Por que? Como é que ele é sério? Como é que ele é sério? Como é que ele tá falando Pra dizer pro cachorro, né? Ela é inteligente Que isso, cara Essa mulher Porra, que isso, cara De jeito mais lentão Tá sem Isso, pô Eu achei estranho, né? É porque não Tá gravando no YouTube Essa senhora aí, cara Máximo respeito Não tem como, minha senhora Pelo amor de Jesus Cristo Não faz isso não, cara Tudo bem? Tudo bem Tranquilo Eu achei estranho Você é muito triste, né? Valeu Desculpa a brincadeira Cara, vai tomar no cu, irmão Ih, ficou um black aqui depois Tudo bem Mano, que isso? Depois disso aqui, irmão Eu vou partir e é isso, tá ligado? Vou partir Bom, pessoal Eu queria fazer um pedido pessoal A vocês Eu não vou fazer pedido pessoal nenhum Você tá ligado? Você não vai fazer pedido pessoal nenhum Porque se você tá na minha live Você não vai pedir Cara, não tem mais nenhum, mano A gente já viu todos aqui Quem acompanha a live A gente já viu todos, mano Mas acho que sai vídeo Esse fim de semana Então vai ter um novo Eu vou dar um novo